Havendo Paulo, ajuntando uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor, olha que interessante isso. Havendo Paulo, ajuntando uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, olha que interessante isso. Ele vai colocar a madeira no fogo, quando ele prepara para acender o fogo, a víbora fugindo do calor, morde a mão de Paulo, morde a mão porque está fugindo do fogo. Percebe que enquanto Paulo estava aqui procurando as vides, ele não via as cobras. Mas depois que ele põe essa palavra aqui, ó, fogo, a víbora aparece. Enquanto ele está apanhando madeira, ele não enxerga, mas quando ele coloca fogo, a víbora aparece. Por quê? Por causa disso aqui. Por causa disso aqui. Cobras não se escondem no fogo. Enquanto só tinha madeira, as cobras não mostravam quem elas eram. Mas quando Paulo acende uma fogueira, as cobras mostram onde estavam. Porque cobras não se escondem no fogo. É por isso que Deus, ele quer acender a sua vida. Porque uma vida acesa do Espírito de Deus e da Palavra de Deus, as cobras não conseguem se esconder. Porque o fogo que você carrega não dá brecha para as cobras atuarem de forma oculta na mentira. Cobras não se escondem no fogo. Cobras não se escondem no fogo. Cobras preferem a mentira. Cobras preferem uma vida apagada. Cobras preferem uma vida escondida. Habitando por baixo das madeiras, em lugares áridos, escuros. Cobras preferem ficarem em lugares onde não são descobertas. Mas quando alguém decide fazer isso aqui, acender o fogo, as cobras fogem. Porque o fogo revela onde está a cobra. A mentira não suporta quando tem fogo. Porque o fogo mostra a verdade. Se escondem porque não tem fogo. Porque se acendeu o fogo, a cobra foge. Então tudo o que o diabo quer é ficar atuando sobre as vides de maneira escondida. Ficar atuando na sua vida de forma oculta. Ficar no meio das madeiras e ninguém vê. Mas acende uma fogueira. Vai queimar esse gravito. E você vai ver as cobras começando a se revelar para você. Porque cobras não se escondem no fogo. O fogo revela onde está a cobra. Você precisa acender um fogo no teu quarto. Porque o fogo vai mostrar se tem cobra escondida nesse quarto. Você precisa acender o fogo no altar da tua casa. Porque o fogo vai revelar se tem cobra nessa casa. Você precisa acender o fogo no púlpito da tua igreja. No altar da sua igreja. Porque o fogo vai revelar quem está atuando no meio da mentira. Porque o fogo de Deus, ele denuncia o lugar das cobras. Fogo que vem manifestado pela palavra. Fogo que vem transmitido pela palavra. Ele revela o lugar da cobra. Elas não conseguem se esconder no fogo.